Rodovia BR-480, acesso Plínio Arlindo de Nes. Esta rodovia que trouxe mais agilidade, maior trafegabilidade e comodidade para as pessoas que passam por aqui. Chapecó, 200 mil habitantes, uma cidade polo em pleno desenvolvimento. E aqui, esta rodovia é a rodovia que liga os estados do Rio Grande do Sul e também do estado do Paraná. Mas a reclamação ainda é grande por parte das pessoas que se utilizam das passarelas para fazerem a travessia por sobre a pista. Recentemente, nós tivemos o registro de alguns óbitos neste trajeto do acesso Plínio Arlindo de Nes. Há quem diga que um dos motivos é a falta da conclusão das obras das passarelas. Depois da gente constatar e verificar que a primeira passarela, no acesso Plínio Arlindo de Nes, de fato está em plenas condições dos pedestres fazerem a travessia, uma obra que está concluída, mas eu lembro de três, somente uma concluída, nossa reportagem parou aqui na segunda passarela. E aqui constatamos que, de fato, não está concluída esta obra. Veja a situação em que se encontra. Ela não tem a continuidade da rampa para que o pedestre consiga, de fato, fazer a travessia. Nem mesmo cadeirantes aqui têm condições de passar por aqui. Veja, nós vamos tentar aqui passar, olha só, é com pedras aqui, ó. Opa, eu quase caí aqui, ó. Isso é um perigo, pode causar até um acidente. Olha só, a pedra está solta aqui, ó. Ó, veja, a pedra está solta. E vamos tentar subir aqui. É, com muito esforço eu consegui subir. Aqui não tem a proteção para o pedestre conseguir, porque quando você chegar lá, vamos caminhar aqui, eu quero ver. Quando você chegar aqui mais no meio, aqui, ó, para fazer a travessia, você pode ter um mal-estar. Você pode ter um mal-estar e acabar caindo. E se cair, pode acontecer algum acidente. Então, nós vamos fazer esse passeio, me acompanhe com o Cato. Vamos fazer esse passeio aqui, ó, para ver. É, de fato, tem que ter coragem, tem que ter coragem. Repito, tem que ter muita coragem para você passar. Porque à medida em que você vai caminhando, observe as laterais. Você não tem, você não tem como se apoiar. Veja. E isso pode trazer, pode causar, pode causar algum tipo de acidente. Então, crianças, como que uma criança vai conseguir atravessar aqui sem um responsável? Olha só. Vamos aqui. E aqui, sim. Aqui, então, no meio, já tem esse parapeito, essa proteção, para você conseguir fazer uma travessia com segurança, com toda a segurança possível. No momento em que a nossa reportagem parou, nesta passarela da obra inacabada, nós flagramos um senhor e mais uma senhora fazendo a travessia. Obra inacabada, nós vamos ver como que o pedestre vai fazer agora para descer. Olha só. A dificuldade, ele tem que se dobrar. Amigo, com licença. A obra inacabada complica ainda para fazer a travessia? É um pouco complicado. Falta o corrimão? Falta o corrimão, é meio perigoso atravessar ali, né? Ainda que na parte de cima da pista tem, né? Mas na beirada ali não tem, né? Mas a... Como que é o seu nome? É Gilmar. Gilmar? Buskiewicz. Vamos ver como que essa senhora vai fazer para descer agora aqui, ó. Olha a dificuldade. Com licença, um pouquinho, como que é o seu nome? Débora. Você conseguiu fazer a travessia, mas falta aqui ainda o corrimão e aqui a situação está complicada, né? Sim. Bem complicada, até porque muita gente reclama que fica tonta e é perigoso. E a risca acaba passando aqui no meio da... E aí é perigoso, né? Quando você começa a subir, se tiver algum problema, tiver um mal estar aqui, pode até vir a cair. Sim. Você faz esse trajeto frequente, Débora? Não, não muito. Só quando precisa ir pegar a votação do outro lado. Aí, quantas vezes por dia? Não é todo dia. Não é todo dia. Mas vocês estão aguardando com ansiosidade aqui para que essa obra seja concluída? Sim. Rápido. A nossa reportagem foi buscar, então, as informações com o secretário de Desenvolvimento Regional, Américo do Nascimento Júnior, que fala da conclusão destas passarelas no acesso Plínio Arlino Diniz. Bom, nós temos esse projeto, é um projeto importante, é um presente para Chapecó, que é o acesso da 480, o acesso Plínio Arlino Diniz, obra de 105 milhões, 92% dela concluída, onde faltam aí 8 milhões, 9 milhões, estamos discutindo ainda, para finalizar essa obra. Mas o que é importante, depois de analisar o projeto pelo DENIT, com o tempo certo, na maneira adequada, o governador Ramos Colombo, sabedor da necessidade que temos de dar a condição de segurança para a rodovia, nos autorizou a antecipar a contrapartida do Estado, para que nós possamos, então, finalizar as passarelas e, dessa maneira, dar segurança não só aos veículos, mas principalmente aos pedestres que têm que fazer a travessia da rodovia. E também é importante dizer que nós iniciamos o trabalho agora de conversar com a empreiteira, para que ela crie uma programação de reinício das obras, mas reinício das obras focado nas passarelas. Então, é o que estamos trabalhando, é o que estamos fazendo, por determinação do nosso governador, João Raimundo Colombo. O que aconteceu que não foi concluída essas passarelas? Na verdade, desde setembro do ano passado, nós, ao encaminharmos o projeto executivo para o DENIT federal, nós, eles estão fazendo análise desse projeto. E é uma análise importante, tem que ser feita com calma, com detalhamentos, e nós estamos respeitando essa posição do parceiro de fazer análise adequada e correta do projeto e, nesse meio tempo, nós ficamos aguardando esse deslindo. E como isso não aconteceu ainda, mas vai acontecer, nós estamos fazendo o quê? Tomando a iniciativa de antecipar a contrapartida do Estado para, então, finalizarmos as passarelas. Quer dizer, em outras palavras, teria faltado projeto na construção já de toda a obra? Não, na verdade, Biavache, a obra, o projeto conceitual é um projeto perfeito, né? Quando você vai... Você oclusa as passarelas? As passarelas não, uma passarela não estava no projeto. Foi acrescentada ao projeto por uma solicitação da comunidade do Trevo. Por isso, também, que essa análise tem que ser analisada também a inclusão dessa passarela, que foi extremamente salutar para essa grande obra. Então, o que é importante ressaltar? Algumas situações foram feitas, como, por exemplo, alguns estreitamentos na região do Belvedere, que é extremamente urbanizada e que não conseguimos fazer as desapropriações da maneira adequada. Então, essas análises estão sendo feitas. Por isso que eu digo, de maneira muito coerente, o DENIT tem que fazê-las. É uma questão legal e para finalizar o projeto final e entregar ele para a Malha Viária Federal. Então, assim, nós temos que respeitar esse momento, mas o Governo do Estado tem que ouvir a população. E nós estamos diariamente aqui e vendo os problemas que estão acontecendo em face das passarelas não estarem sendo finalizadas. Então, o Governador nos pediu, nos determinou que nós antecipássemos a contrapartida e estamos conversando agora com a empresa para podermos finalizar essa obra, que demora cerca de 60 a 90 dias, porque é uma montagem de uma obra em andamento, né? Ou seja, são 16 mil veículos dia que passam por ali. Então, estamos confiantes que agora vamos resolver essa situação. São quantas passarelas, Américo? São três passarelas no total e duas que temos que finalizá-las. Então, são cinco? Não, são três passarelas. Três? Uma próxima ali do Esperandil, próxima da rótula da bandeira, que está pronta. A em frente ao Belvedere, na rótula do Belvedere, que falta finalizar. E a do Trevo, que falta montar e finalizar. E aí, com certeza, a população fica satisfeita. É, nós estaremos dando condições de segurança total à rodovia, e aí cabe ao cidadão fazer aí o seu... se cuidar, né? Para fazer a travessia. Isso demora 60 a 90 dias para começar? É a nossa previsão, não. A nossa previsão é finalizar em 60 a 90 dias. Só eu não te digo exatamente quanto, porque eu não consegui ainda finalizar o cronograma com a empreiteira. Natal está logo ali, então. É a nossa... 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 é a nossa meta. A nossa reportagem chega no local onde deveria estar já pronta, concluída, a terceira passarela. Veja o que nós encontramos. Apenas os pilares, os marcos de que... os sinais de que aqui... de que aqui deverá ter uma passarela. Oxalá que até o final do ano, essas obras sejam realizadas e concluídas, dando mais segurança, conforto para aquelas pessoas que necessitam atravessar sob a 480, no acesso Plínio Arlino Dines, façam então com segurança. Porque o acesso Plínio Arlino Dines já ficou marcado, já ficou manchado de sangue. Alguns óbitos registrados aqui, em virtude da falta de acessibilidade, da falta da mobilidade, da falta de uma passarela com segurança. O cidadão merece. O cidadão, ele precisa. E o pedestre, ele quer contar com este serviço, com esta disponibilidade de fazer a travessia segura sob uma rodovia federal. As imagens são de Gilberto Luiz Concato, o repórter J. Biavati. Eu vou até onde os outros não vão.